A vida é um sobe e desce constante. Será que é melhor quando dá linha que quando deu flatline o cara morre? Desce a vinheta aí, brother. Quem pratica budismo atravessa e como atravessa? Estou aqui com Jimmy Page na plateia. Jimmy Page, uau! Ele é um gato, né? Deixa eu contar pra vocês. Conversava eu com o meu brother Feline, a gente sempre troca uma ideia antes de trabalhar. Feline também é praticante, e a gente estava conversando sobre como a velocidade das oscilações da vida torna o nosso cotidiano muitas vezes o grande mar de dificuldades. Você repara, por exemplo, você ter que resolver vários problemas de trabalho, vários problemas afetivos, várias questões da existência, as questões da sua saúde. Muitas vezes, esses eventos, eles se dão praticamente todos, uns sobre os outros. Às vezes você tem uma semana que parece que foi um ano. Tantas são as coisas que acontecem. Ora, a vida, ela não deixa em nenhum momento de oscilar. Nichiren Daishoni nos prepara muito bem pra isso quando nos lembra que da maior constelação de estrelas, a menor partícula de pó, tudo está dentro de nós nos três mil metros. Ora, então, quando a gente se vê diante de várias dificuldades, diante de várias questões, porque muitas vezes nem são propriamente dificuldades, mas muitas questões que exigem decisões rápidas e numa velocidade que você tem que ter sabedoria, discernimento pra poder decidir. E é óbvio, se você for fazer um balanço geral, sim, a vida, o tempo todo, ela está fazendo o seu movimento de um homem. E é, o que que rola? À medida em que você pratica Nammyohorenguekyo, você começa a acumular boa sorte. Acumular boa sorte? Por quê? Porque muitas vezes você começa a praticar pra resolver uma questão, pra resolver um problema e você tem sucesso, resolve, você vai lá, você vence. Você aprende a vencer, começa a cultivar uma mente vitoriosa. E aí, você passa a ver que, quando está tudo certo, a tua prática tem que ser a mesma prática de quando não estava nada certo, quando você estava lá cheio de problema. E quando você resolve aquelas questões todas e tem aqueles momentos de serenidade que a vida eventualmente te apresenta, você continua praticando como se tivesse ali a resolver os problemas. O que que acontece? Quando você tem um mergulho da onda eletromagnética, né, pra regiões mais baixas, você acumulou tanto daimoco que você praticamente não sente o impacto da parte da oscilação baixa. E você, quando olha e volta, você já está de novo naquela parte alta. Por quê? Porque a vida não deixa de oscilar, mas você pode aprender a surfar essa oscilação. O que eu tenho visto meu amigo fazer, né, ele tem muitos compromissos, ele tem várias atividades, meu brother Feline, né, um cara que dá aula, um cara que trabalha com a rede, dá aula online, enfim. então é muito interessante observá-lo e ver a boa disposição do enfrentamento disso. E a gente conversava, né, pô, melhor do que quando dá flatline, né, porque quando você está lá no hospital, às vezes você está no aparelho, o negócio fica subindo, descendo, né, se der flatline, você morreu, pô. Então, o mais importante não é as coisas que se passam conosco, mas como nós passamos pelas coisas. Usando a referência do budismo de Netiren Daishoni, a primeira coisa que a gente faz diante de uma situação como essa é fazer uma prática de segurança. É, prática de segurança. Aquele daimoku de conteúdo, aquele daimoku de fé, não é aquele daimoku de repetição, não é aquele daimoku de rotino, daimoku de fé. Para ter a sabedoria, para discernir e decidir na velocidade que está sendo proposta, mas nos seus termos. Nos seus termos. Porque a gente pratica para controlar os três mil mundos. E, obviamente, sem violar o princípio da incerteza que rege todo o universo. Nós interferimos no princípio da incerteza com a nossa carga eletromagnética, usando a clave, fazendo o uso da clave, Namio Horenge Kyo, uma clave eletromagnética, porque sólida e invisível ao mesmo tempo a sua voz. E, simultaneidade, causa e efeito, você fala e ouve Namio Horenge Kyo, você cria equilíbrio entre a sua razão e a sua inteligência. resultado, sabedoria. Sabedoria é um produto de um processo equilibrado da sua inteligência e a sua inteligência emocional. Ok? Obviamente que você agora tem noção de que você também tem a inteligência do ponto de Buda, que é dentro do seu cérebro. Falamos nisso no programa sobre a doutora Dana Zohar. Então, mesmo diante da velocidade, das tensões da vida, manter uma prática segura, estável, é a garantia de que todas as questões que vierem, sejam elas meras questões, sejam elas as linhas da problemática, sejam elas os dramas da vida, você, seguro da vitória, parte serenamente para o enfrentamento. Por quê? Porque você sabe que a resposta está no fundo, no interior do seu coração. E a gente faz Namio Horenge Kyo para viajar para o interior do próprio coração. E a partir daí, controlar os três mil mundos e determiná-los sob a égide do estado de Guri. Legal? Experimenta um pouco de Daimoku, Namio Horenge Kyo, pela manhã e um pouco à noite, você vai entender rapidamente o que eu estou te dizendo. Valeu! A gente se vê! Cuidado com a escuridão! Namio Horenge Kyo! Música 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 Tchau, tchau.